O povo lindo de Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família e tudo o que você fizer em nome de Jesus. Eu estou passando aqui para te convidar para um evento muito especial. Amanhã às 19h30, no Centro de Convenções da Cidade Viva, aqui no Aeroclube, nós teremos uma palestra com o Pastor Thomas sobre saúde espiritual e emocional. Então, trataremos de temas como depressão, ansiedade e muitas outras coisas correlacionadas. Teremos um momento de bate-papo e dessa vez, embora o evento seja promovido pela Rede Guardiões, homens, mulheres, adolescentes, jovens, todos podem participar, tá bom? Então eu conto com a presença de vocês, vai ser um momento maravilhoso para tratar de questões de nossas vidas e também para podermos ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Então que Deus abençoe e nos vemos amanhã às 19h30, no auditório do Centro de Convenções da Cidade Viva. Grande abraço, Deus abençoe a todos.